Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. Eu quero te fazer uma pergunta aqui do grupo do WhatsApp do Planeta. Telegram ou é o WhatsApp esse aqui, Juliano? Telegram. Telegram, nós estamos evoluindo e eu nem tô vendo. Cara, vocês tão muito picos. Olha aí, esse aqui inclusive é um cara que eu conheço e ele toca muito bem violão, então ele deve curtir bastante o seu trampo. Eu gostaria de saber da relação dele com o violão clássico. Quando decidiu começar a estudar e por que violão? E quais são as referências dele no instrumento? Cara, que delícia. Adoro responder isso. Porra, na verdade foi assim. Eu tive uma infância muito feliz, depois de uma adolescência muito merda, muito merda. Na minha adolescência eu tava profundamente deprimido, assim. E com 17 anos eu tava assim, péssimo, desistindo de tudo. Já tinha umas ideias meio suicidas, assim, sabe? Tava numa puta de uma crise existencial fudida. E o que me deu estímulo pra seguir em frente foi o violão. Porque eu comecei a frequentar um grupo de jovens que era um grupo de apoio pra jovens problemáticos, assim. Que eu realmente tava muito mal, assim. Mas, assim, num nível hard, assim. Meu desempenho na escola tava péssimo. Eu tava de recuperação de praticamente todas as matérias. Eu desenvolvi um método de cola em que eu não estudava mais nada. Eu só colava. Eu falei, eu não tenho nenhuma motivação pra estudar. Então, o tempo que eu ia estudar, eu fazia umas colas, assim, uns papéis que eu colava na minha cadeira. Então, assim, eu ia passando nas provas. E quando eu esquecia de fazer, eu bombava. Tava mal. Tava quase repetindo o dia no terceiro colegial. E aí eu comecei a frequentar um grupo de apoio de jovens. E o mais legal era o pós-grupo de apoio. Porque tinha umas rodinhas de violão e beberagens, né? Bebia-se muito, fumava-se muito, tocava-se um violão. E os caras mais legais daqueles jovens problemáticos eram os que tocavam violão. Todos eram problemáticos. Mas os mais descolados, os que tinham uma coisa mais social, eram os que tocavam violão. E eles eram magnéticos. E eu falei, caralho, esses caras são vibrantes, né? Problemáticos, porém vibrantes. Cantam, tocam. E também comecei a observar que as meninas gostavam deles. E na minha escola, naquela época, o que tava bombando era More Than Words, do Extreme. Cuja batida de violão é indefectível, né? E aí eu fiquei ouvindo aquilo e falei, cara, o violão é social, ele é uma coisa pra cima. Eu quero estudar violão. Então, meu primeiro gatilho foi sair de uma depressão pra me popularizar e chegar nas garotas. E aí que eu fui estudar violão popular. Mas rolou um chamado, assim. Eu tava tocando popular, comprei revistinha. Adquiriria um violão numa loja, que era um violão lindo, porém péssimo. Um violão delvéquico, que tinha um tampo de madeira de serragem, assim, que brilhava no sol. Mas era um violão horroroso, assim. Mas eu tocava e ia lá pro trabalho. Eu trabalhava numa videolocadora. E comprava umas revistinhas que eu ficava tentando pegar. E aí eu contratei uma professora. Minha avó, que Deus a tenha, me pagou as aulas de violão naquele começo. Viu que eu tava estimulado com alguma coisa. E eu tava ali meio... Ah, que bacana, né? O popular. Aí um dia eu visitei uns primos em Piracicaba. E um deles tava tocando umas peças de violão clássico. E aí foi um chamado. Foi uma loucura, cara. Porque o violão popular tinha um oportunismo, assim. Tirar da depressão, chegar nas minas, ser social. Mas o violão clássico não tinha nenhuma coisa, assim. Não é que alguém falou, olha, você é muito lindo tocando isso e as minas. Não. Provavelmente você vai continuar virgem tocando isso, né? É, provavelmente. Mas foi um chamado. Eu achei aquilo tão lindo, assim. Então foi um chamado de beleza mesmo. E aí eu enlouqueci com aquilo. Parei tudo que eu tava fazendo. De violão popular. Eu fui estudar clássico. E passei anos tocando clássico. Tentando me profissionalizar, inclusive. Participei de todos os masterclasses que eu tinha na ocasião. Estudei com os caras mais fodas do circuito. E só não profissionalizei porque na hora H que eu prestei um vestibular de violão clássico da Unesp. Eu bombei em física, química, matemática do vestibular. Que eu ainda acho um absurdo até hoje, assim. Que num exame tão específico de música. Você tem que ser avaliado pelo teu repertório de exatas. Do vestibular. Eu não sei como é que é hoje, mas eu nunca mais prestei. Não vou prestar mais. Mas ali eu desencorajei de ser profissional. E eu... Mas eu fiquei muito louco. E foi uma contribuição incrível. Eu ainda sou completamente louco por violão clássico. Tocar... Eu mantenho o mesmo repertório há muitos anos, né? Eu não adquiro mais repertório novo de violão. Eu não tenho mais esse dom. Até porque eu leio partitura muito mal. Mas o meu esforço é sempre manter peças do repertório clássico, assim. Eu tenho 30 peças que eu executo todos os dias. Fico tentando manter. E ouço isso o dia inteiro na minha casa. Na minha casa é um museu, assim. Tem quadro, tem som ambiente. E violão. Ninguém aguenta mais. Vem o teatro, vem a mulher. De novo esse Segovia. Vamos ouvir Segovia. O café da manhã. Jura pro Deus, né? Aí depois que acaba o café da manhã, o Pedro vai nos tutoriais de game. Liga a TV e fica vendo aqueles caras lá. Tipo... Pô, aqui é topa de Minecraft. Eu nem sei nada de game, mas ele vê essas coisas. Mas e as suas referências, porra? Quem você... Referências? Pô, eu ouço de violão. André Segovia, que pra mim é o melhor violonista. Acho que o Segovia é o melhor músico que eu já ouvi na minha vida. Porque o Segovia era um violonista que misturava técnica com um coração imenso, assim. Ele tem várias músicas, inclusive, que ele nem tá tocando tão bem. Mas ele tá tão encantado com aquilo. Ele tá tão apaixonado. As escolhas de fraseados dele, os timbres, os vibratos. Você fala assim... Porra! Ele pisou essa nota aqui, mas eu entendi por que ele pisou. Ele não tem que refazer isso. É muito verdadeiro. Ele foi o melhor músico pra mim. Eu ouço muito o Julian Brin, que é um violonista que nos deixou há dois anos. Também que é o inglês da mesma escola que o Segovia. Os brasileiros têm um monte, né? Zanon, que é um cara que foi no meu programa, no Matéria-Prima, assim. É um cara que eu tenho uma admiração, assim. Foi um dos caras que eu mais fiquei feliz de entrevistar, assim. Fiquei deslumbrado. Ele lavou a minha alma quando ele foi me dar entrevista no Matéria-Prima. Porque eu, com 17, 18 anos, eram os conceitos dele. Eu falei assim... Esse cara é um Deus. Aí, quase 30 anos depois, ele tá no meu programa. Ele fez uma entrevista tocando do meu lado. Eu falei, uau! Badia Saad, vocês têm que trazer aqui. Ela é muito interessante. Ela é muito legal. Vale muito a pena. Ela é performática. Ela faz coisas com percussão vocal ou percussão corporal, ao mesmo tempo que toca violão. É muito louca. E os irmãos dela, que são o Sérgio e o Daíra Saad, que são, no histórico do violão clássico, o proporcional que o Pelé foi no futebol. Os caras são de outro mundo. Entre outros, cara. Eu ouço muito ainda. Gosto muito.